Legendas por TIAGO ANDERSON 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 o que eu vou fazer isso. Se que você vai falar sobre isso, eu vou falar sobre você. Eu vou falar sobre isso. 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 Então, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Dê um bom dia. Isso é meu filho agora. Sim. Não, 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 não.